Olá, minhas amigas e meus amigos, chegou a hora do nosso encontro neste fim de domingo, um domingo em que um vendaval por aqui arrancou árvores, deixou um pergolado inclinado, fez um estrago enorme, só não conseguiu tirar a bandeira do Brasil do Alto do Mastro, mas o estrago foi grande, inclusive na rua, fios de alta tensão caídos lá. Bom, num dia como hoje, em 1895, nasceu o Barão de Tararé, o Aparício Torelli, na cidade de Rio Grande. Ele criou o jornal, havia no Rio de Janeiro o jornal Amanhã, aí ele criou um jornal chamado Amanha. Na ditadura Vargas ele foi preso, em outra ocasião em que ele falou sobre a revolta da Chibata na Marinha, ele foi sequestrado e espancado, depois ele escreveu na sala dele, entre sem bater. Esse era o Aparício Torelli, o Barão de Tararé. Tararé é a batalha que não houve, todo mundo imaginou que seria uma grande batalha na entrada de Vargas, no estado de São Paulo, na Revolução de 30, mas nada aconteceu. E num dia como hoje, em 1943, a bordo de um navio americano, o USS Humboldt, que era um navio que dava apoio para hidroaviões americanos que cobriam a costa brasileira. Encontraram-se o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, e o presidente Vargas lá na foz do Rio Potengi, em Natal. Ali ficou acertado a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Esse mesmo navio, depois, deu cobertura na conferência de Casablanca, no Marrocos. Então, vamos à conversa de hoje. Não esqueça de juntar-se a nós, se inscrevendo, se ainda não fez isso. E, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Principal assunto de hoje, depois de amanhã, uma eleição importantíssima. A eleição do presidente do Senado. Eu não vou falar do presidente da Câmara, porque essa já está decidida. A reeleição de Arthur Lira. Agora, no Senado, está ainda indecisa. No sábado de manhã, houve um encontro com os presidentes do PL, do PP e do Republicanos, apoiando a candidatura de Rogério Marinho. Eu anotei aqui coisas que ele disse, só para vocês saberem exatamente. Rogério Marinho foi ministro muito importante de Bolsonaro, nas obras públicas, no atendimento ao desenvolvimento regional, foi muito importante. Ele, quando trabalhava junto com Paulo Guedes, foi essencial na reforma da Previdência. Um grande entendido do assunto. E, além de tudo, tem uma vida de legislador aí, no parlamento, que é brilhante. Bom, ele disse o seguinte, que o Senado Federal é essencial no restabelecimento da Constituição em sua plenitude. E que o Estado de Direito não seja apenas retórica. Estão entendendo bem a profundidade disso? A eleição dele é isso, né? É contra a censura, a volta dos direitos de expressão, de reunião, de opinião, da inviolabilidade do mandato. Ele, no discurso, disse que a recuperação do caos de Dilma começou com Temer. A candidatura dele, ele disse, é do povo, é do Senado, para moderar a avidez e os excessos daqueles que querem destruir a autonomia do Banco Central, a reforma trabalhista, as parcerias público-privadas, os marcos legais do saneamento, ferrovia, entre outros, que já pertencem ao povo brasileiro. Para resgatar o Senado Federal pelo bem do Brasil, não vai ser uma vingança, mas respeito a todos, porque é uma casa de pares. Reequilibrar os poderes, o direito de falar o que se pensa, reconstruir a relação perdida entre o Senado Federal e o povo, e os estados brasileiros. Aí, na hora das perguntas, o repórter perguntou para ele se iria fazer o impeachment, porque Pacheco ficou sentado em cima de sessenta e tantos requerimentos pedindo impeachment de ministro do Supremo. Ele disse, não, vai ser o diálogo em primeiro lugar, para evitar a hipertrofia do judiciário sobre o legislativo. E aí, imaginem só que coincidência, neste domingo, o evangelho de Mateus, Mateus 12, se não me engano, Mateus 5.1.12, Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Coincidência. Esse evangelho de hoje, de Mateus. Bom, o Rodrigo Pacheco quer ser reeleito, ele já ganhou. Interessante que ele, propriamente, não está trabalhando. Quem está trabalhando por ele é o Alcolumbre, o antigo presidente, que também segurava os requerimentos de impeachment e que já está rifando os cargos na direção da Câmara. Inclusive, ele fica na mais importante das comissões, preside a Comissão de Constituição e Justiça. Por sua vez, o presidente Lula foi visitar Pacheco na casa dele, para mostrar o apoio. Aliás, ele recebeu o apoio dos outros dois poderes, de Lula e de gente lá do Supremo, que, segundo dizem, está ligando para senador pedindo voto para Rodrigo Pacheco. Agora, quem mais pode fazer isso, pedir voto, é a origem do poder, os eleitores dos senadores, os que nomearam os senadores pelo seu voto. é você que pode ligar para o seu senador pedindo para votar, como a gente faz para aqueles que a gente ajuda a eleger. Assim, a gente exerce poder também, porque é uma eleição essencial. Pode significar a primeira grande vitória do presidente Lula no Congresso, ou a primeira grande derrota. Porque Lula entrou nessa. Lula é Pacheco. Alcolumbre é Pacheco. Dizem aí que Alexandre de Moraes é Pacheco. Então, é isso que está em jogo. Por isso a eleição é importante. Bom, vamos em frente. Sim, sim, para vocês terem noção, os três partidos que lançaram ontem de manhã o Rogério Marinho, o PL tem 14 senadores, o PP tem 6, o Republicanos tem 3. Aí está dando 23. O Podemos, que tem um candidato, o senador Eduardo Girão, tem 6. Mas, só para vocês saberem, para ser eleito tem que ter metade mais um. Enquanto não tiver metade mais um, é mais uma eleição. Se aderir o Podemos, dá 29. O PT já declarou voto a Rodrigo Pacheco. O PT tem 9. O partido de Rodrigo Pacheco tem 11, PSD. E aí tem o MDB, vocês devem ter ouvido há pouco, Rogério Marinho elogiando o Temer, que para Lula é golpista. Tem o União Brasil com 10 também, que pode ser importante aí. Então, é tudo isso que está em jogo. Vamos em frente. Vejam só. Falando sobre o pacote de democracia que foi anunciado semana passada, eu estava dando uma olhada. Meu Deus, cria censura nas redes sociais. Esse é pacote da democracia. Cria censura nas redes sociais. Cria crimes políticos. Estabelece o que não pode ser dito, tal como nas ditaduras fascistas e comunistas. Temos isso, então. Eu fico interessante. Vocês já observaram? Eu hoje, na saída do Mosteiro de São Bento, comentava, falava sobre inquisição. Na inquisição, os juízes da inquisição, que condenavam as pessoas à fogueira, não eram os ofendidos. Notaram a diferença? Bom, a propósito, um grupo de advogados de índole totalitária e censura tentaram impedir que 11 deputados recém-eleitos tomassem posse. Foram correndo ao ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes perguntou para a procuradoria, porque o autor da ação é a procuradoria. E a procuradoria disse que não tinha ação nenhuma a fazer. Que eles já são invioláveis desde a diplomação. Aí foi arquivado. Não tem mais a história contra 11 deputados. Entre os quais está o Nicolas, lá de Minas Gerais. Um dos mais votados do país. Bom, quando eu disse, né, primeiro pedido de impeachment contra o presidente Lula, por causa daquele, houve golpe, o Congresso fez golpe, o Temer é golpista, etc. Que foi o deputado Sanderson, lá do Rio Grande do Sul. Eu disse o primeiro, eu não imaginava que havia um segundo pedido tão rápido. Nem abriu ainda a Câmara. Já tem lá o deputado Evair de Mello, do PP, que está acusando o chefe de Estado do Brasil de dizer que o Congresso fez um golpe e dizer isso no exterior. Golpe contra a Dilma. Na verdade, houve. Só que é o contrário, a favor de Dilma. Não se cumpriu o parágrafo único do artigo 52, porque ela foi destituída e não foi punida. Não houve a punição de inelegibilidade. Como diz a Constituição, não obedeceram a Constituição. Então, de certa forma, houve um golpe, mas não nesse sentido. Bem, gente, eu queria falar uma coisa. Saiu até no editorial do Estadão. O pequeno Uruguai deu uma lição para outros países da América Latina, lá nessa reunião dos países latino-americanos e do Caribe, lá em Buenos Aires. Trata-se a lição dada pelo presidente do Uruguai, Luiz Lacage Pou. Olha só o que disse. O CELAC, que é essa reunião, não pode ser um clube de amigos ideológicos. Ele disse na cara de todo mundo lá. Fala-se muito de democracia e direitos humanos, mas aqui há países que não respeitam a democracia, nem os direitos humanos, nem as instituições. Pratiquemos com ação o que dizemos em nossos discursos. Que belo discurso, que lição. Estava se referindo, em princípio, a Nicarágua, Venezuela, Cuba, evidentemente. Beleza. Luiz Lacage Pou, presidente do Uruguai. Um exemplo de voz pela democracia no subcontinente latino-americano e do Caribe. Mudando para o esporte um pouquinho, vocês lembram do nosso Djokovic. Foi impedido lá no Open australiano, torneio. Australian Open. Foi impedido, foi deportado, porque não estava vacinado. Ele voltou e ganhou todas. Saiu de lá campeão, no mesmo torneio, nesse ano. Foi lá e deu troco. Sem medo. Sem medo de morte súbita. Décimo título lá. E para encerrar, gente. Depois de oito anos com déficit nas contas públicas, o Brasil fechou 2022 com um superávit de 54 bilhões. De Brasília, Alexandre Garcia. E para encerrar, gente. 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 O que é isso?